E aí turma, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem. E hoje, dando continuidade à nossa aula de colorimetria, nós vamos falar sobre o que? Descolorantes, como eu havia prometido na aula passada. E se tu não viu as outras aulas, vou deixar linkado aqui no card pra assistir e entender como nós chegamos nessa aula de descoloração. Já vou pedindo desculpas antecipadamente por causa do barulho na rua, porque eu tô gravando esse vídeo de dia, né? Um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Mas, de qualquer forma, a nossa aula vai sair. E muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Roda a vinheta! A abertura de cutícula aconteça pra que haja o desbotamento da melanina. Quando nós misturamos oxidante ou peróxido e descolorante, nós criamos uma reação. Porque o descolorante, ele tem um pH que varia entre 10 até 13. Ou seja, ele é bem alcalino. Pra que nós consigamos ter uma transformação ou até mesmo uma abertura de tom no cabelo, nós precisamos de produtos químicos que sejam alcalinos. Porque assim nós conseguimos adentrar o fio e alterar a composição dentro do córtex. No caso do descolorante, ele trabalha somente na melanina, que tá aí no vídeo pra vocês verem. Não é uma melanina que foi descolorida, mas é pra vocês entenderem como que é a melanina. Então, o oxidante junto com o descolorante abre a cutícula do cabelo, adentram no córtex, desbotam a melanina e sai do cabelo. Esse processo, ele geralmente leva em torno de 40 minutos, que é o recomendado pelo fabricante. Às vezes, vocês podem deixar 50, 60 minutos e isso não é recomendado. O descolorante, após o tempo que o fabricante nos indica, ele começa a destruir o fio. Somente ele não tem o poder de clarear mais, somente de danificar. Outra coisa importante, antes de começarmos um processo de descoloração, é analisarmos se não há nenhum resquício de produto, como um óleo reparador de pontas, um leave-in, porque o descolorante pode sim reagir com um desses produtos e assim causar quebra do cabelo. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu fiz também sobre descolorante e os seus... que vai complementar esse vídeo aqui. Após fazermos todas essas análises, nós vamos aplicar o produto. Misturamos, geralmente, a quantidade indicada pelo fabricante. Normalmente, é uma parte de descolorante para duas de oxidante. Nós fizemos essa mistura sempre em uma cumbuca ou um pote plástico, com material plástico. Não podemos usar materiais metálicos no descolorante. Após isso, nós vamos aplicar no fio. Claro que o descolorante, como nós já vimos no vídeo passado, ele tem uma ação diferente de acordo com o oxidante que nós usarmos. Quanto maior a volumagem do oxidante, maior a capacidade de clareamento do descolorante. Porém, algumas marcas prometem abrir 10, 12, 13 tons a mais, usando um peróxido até de 12% ou um oxidante de 40 volumes. Mas, sinceramente, eu acho muito agressivo para o fio. Como nós já vimos, o descolorante, ele é alcalino. Sendo alcalino, ele causa, sim, uma agressão no fio. Então, toda vez que nós descolorirmos um cabelo, nós vamos precisar, na sequência, acidificar. Ou seja, sempre que há um processo de descoloração ou um processo químico no fio, nós precisamos manter um tratamento ácido. Ou seja, com máscara de tratamento, reposição de massa desse fio. Porque, sim, qualquer tratamento químico no cabelo causa um dano no fio que nós precisamos reparar. E vocês sabem que o cabelo, mesmo sendo composto de queratina, é muito frágil. Então, nós precisamos ter um cuidado e um tratamento intenso após qualquer processo químico. A partir daí, nós vamos identificar as várias técnicas que o cliente quer usar no cabelo. Podendo ser mechas, podendo ser luzes, podendo ser descoloração global. Independente de qualquer uma dessas técnicas, nós sempre vamos ter que ter o cuidado de fazer uma anamnese e entender sempre, sempre, sempre da altura de tom do cabelo. Isso é o mais importante. E qual o melhor descolorante? Eu vou deixar um vídeo linkado aqui, que eu fiz com os cinco melhores descolorantes que eu já usei, já testei e que eu gosto. E se vocês têm um descolorante que vocês usam e que gostam, deixe aí nos comentários para compartilhar com a gente qual é o descolorante que vocês usam. Então, pessoal, o processo de descoloração é um processo, sim, agressivo aos fios. Sim, nós precisamos ter cuidado. E, principalmente, nós precisamos entender de fundo, de claramento. Porque é a partir daí que nós vamos conseguir chegar no tom da mecha ou no tom do loiro que a cliente ou o cliente deseja. E, para isso, na aula que vem, nós vamos começar a fazer cálculo de colorimetria, que é o grande medo dos coloristas, mas é aí que a coisa começa a acontecer. Gostaram da aula? Deixa teu like, deixa teu comentário. Obrigado e valeu! Legenda por Sônia Ruberti